Reabilitação era a palavra de ordem na equipe do 13, que fez uma aposta bem ousada para o retorno do Paraibano. O técnico Celso Teixeira estava de volta ao Alvinegro. Como sempre, bastante comunicativo, principalmente com o seu camisa 10. Marcelinho e Celso trocaram algumas palavras enquanto a bola não rolava, por falta de ambulância no Perpetão. Chegou no dia que nós viajamos para cá, ontem, e já veio para o jogo. Ele se expôs de querer estar junto, de querer ajudar, mesmo sem ter trabalhado, sem conhecer o plantel direito. Então a palestra dele também foi maravilhosa, foi muito bom, motivou bastante a equipe. E a filosofia que ele tem de trabalhar, eu tenho certeza que nós jogadores vamos assimilar bem. É um vencedor, ele vem com o espírito de campeão, então eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Mesmo sendo jogadores experientes, igual o Marcelo, a gente tira de bom todos os treinadores que ele já passou, que ele já aprendeu. A gente pega com ele e com outros jogadores isso também. O papo não demorou muito, até porque a ambulância havia chegado. Animado com o novo técnico, o galo foi em busca da vitória. Mesmo assim, o primeiro tempo foi daqueles de ser esquecido. Poucas foram as oportunidades, deixando o placar em branco nos primeiros 45 minutos. Já o segundo tempo seria mais movimentado. Marcelinho tentava aproveitar os lances de bola parada. Só que perigo mesmo, quem ia levando era Edson, mas a defesa atleticana cortou bem na hora da finalização. Marcelinho continuava arriscando nas faltas. E já passava dos 40 minutos, a insistência continuava. Do outro lado também, até porque um gol naquele momento da partida poderia terminar em vitória. Celso Teixeira não parava um minuto. Mas os três pontos não vieram em sua reestreia no galo, que acabou arrancando um ponto do badalado atlético no Perpetão. O campo também dificultou bastante. Antes do jogo choveu bastante, a gente estava aquecendo, a gente estava vendo a dificuldade, a bola. A bola estava parando na grama, mas eu acho que isso aí, eu acho que valeu esse ponto. Acho que o time foi aguerrido dentro de campo. Você viu que foi uma partida muito difícil, onde o time deles era muito forte aqui dentro. Você viu que o Botafogo Campinas veio aqui e perdeu. E a gente, apesar de a gente não ter muitas chances, eles também não tiveram. Eu acho que esse ponto valeu. Foi um jogo difícil, pelas circunstâncias que o gramado nos ofereceu. Choveu bastante, então estava um pouco pesado. Mas para nós, jogadores do 13, eu acho que foi bom esse ponto. Porque não é fácil jogar aqui contra o atleta. É uma equipe de muita qualidade. Então, a gente leva um ponto que eu tenho certeza que lá na frente vai nos ajudar bastante. Para o trovão azul, o consolo pelo resultado foi o fato de permanecer ainda no G4. A gente sabia que jogar com o 13 nesse momento era um jogo difícil, pela cobrança que o 13 vem vivendo. Mas a gente fica triste por não conseguir o resultado positivo, mas em ponto 1 na competição. Continuamos no G4 aí. E a gente sabe que tem dois jogos fora de casa difíceis contra o Botafogo Campinas. E vamos trabalhar forte para estar pontuando e ficar dentro do G4 aí. Porque mais na frente a gente vai ter jogos importantes de casa e com certeza a gente vai conseguir as vitórias.